Tento Te Encontrar Tanto Pra Dizer Meu Amor Tudo Bem Sorte De Nós Dois Quero Te Fazer Feliz Meu Amor Sempre Quis Seus Olhos Certos Mas Não Sei O Que Dizer Eu Não Vou Mas O Tempo Vem Tá Tudo Certo Mas Não Sei O Que Dizer Eu Não Vou Mas O Tempo Vem Aqui Tento Te Encontrar Tanto Pra Dizer Meu Amor Tudo Bem Mesmo Sem Te Ver Não Chegou Ao Fim Seu Amor Tudo Em Mim Seu Amor Seu Amor Mais Do Que Tento Ser Seu Amor Tudo Em Mim Seu Amor Seu Amor Seu Amor Tento Te Amor